E aí e fala galera do canal estamos aqui dez horas da manhã dois dias exato que levaram a bateria e eles estão indo pegar o menino né que era a função do siena ela disse que o senão tá tremendo muito a gasolina tá cara a ideia só com bateria aí de 60 amperes hoje eu acho que é terça segunda-feira vamos pintar é quarta eu acho hoje é quarta a perna aí ainda está quebrada a mão ali que o motor tá ruim ah vai vai tá certo bom galera o vídeo de hoje eu vou eu acho que tá na hora de arrancar as adesivas eu ia deixar assim um mês a lama eu tava achando bonito mas já tô achando né se eu não cuidar muito quente aqui 41 graus 42 38 e esse adesivo que vai dar zebra né como disse hoje é quarta cheguei do raio de lá sábado de madrugada para domingo foi isso foi o motor vai deu na verdade o motor tá funcionando é que ele tem uma catraquinha ali aí tem que é é coisar o cravo né lá para catraca tá pulando vamos lá arrancar aqui o motor arrancar o motor não arrancar aqui é pelo menos é plástico aí o meu carrinho nem pronto aí eu vou lavar eu ia lavar no pit stop mas eu acho que o meu motor ele é forte já né a encrenca encostou aqui ó e foi ela porque eu não encosto sim eu tenho um motor aí bem forte é só se abaixar e tacar água caprichar em dobro né ver se me dá coragem de limpar ver se o eletro vem eu tenho que parabenizar o adesivo aí carro limpo sujo tô tirando pessoal porque tá muito bonito esses três aqui juntos mas como disse cidade pequena falar em cidade pequena eu falo é tem uma escrita aí que tem umas letras inglesas aí né japoneses que não sei o nome e tudo ele dá uma reclamada né ele falou vocês falam que a cidade é pequena mas aí é a quinta maior cidade não sei de que eu acho pequena claro que tem baratama kisharamobim né como eu falei kishadabim melhor e maior mas eu falo principalmente eu assisto o razu que ele disse que lá é pequeno aí lá tem BMW Mercedes tem aqueles prédios lá de 15 andares aí ele disse que lá é pequeno aí eu disse que pequeno é aqui né temos aqui só sete semáforos três prédios de quatro andares voltando aqui os adesivos né ficou muito bonito mas vamos tirar cortei aqui com a tesoura foi abastecer o franquista ela tinha uma tesourinha e eu cortei assim devagarzinho vamos ver se o do Nicola também é do bom ah ainda bem viu sem ficar cola eu poderia lavar com os adesivos no canto né mas eu não sabia se era papel ou plástico gente será que toda vida eu vou derrubar o celular mesmo não tem um vídeo que tá ali depois apanho sim pessoal até mais quente eu tava sentindo eu tava percebendo o carro mais quente né com essa sujeira eu não sei quando eu cheguei do passeio eu dormi dois dias bem né o terceiro dia foi mais ou menos aí ontem já não dormi nada eu dou um cochilinho agora de oito da manhã de oito da manhã a oito e meia meia hora uma hora aí foi a noite toda acordada o pai da minha prima faleceu né vocês viram que ela veio aqui eu mostrei um dia desse uns vídeos atrás aí ele veio hoje de Fortaleza tirar tudo tá muito legal esse daqui o Eto lavou o palio dele ontem eu já tô com semana que não abre aqui faltou algum faltou ainda e aí pessoal nenhum ficou com cola ainda bem olha aí como é que carro tá no mundo agora gente eu ninguém tá podendo gastar dinheiro não lá no pit stop eles querem quarenta e sessenta conto aqui eu cobro trinta e se eu mesmo lá vai grátis né ia caindo de novo o celular dividiu a e ó ou 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 o ok ou 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 lá em casa a gente fez um mercantil compramos todos, mudamos todos os móveis de lugar, tá massa já já comprar umas lâmpadas aí galera nem uma colazinha, show de bola se ela tá caindo deixa eu ver aqui no reflexo eu tô com uma capa carteira parece que o meu vai ser o pior, não, saiu pronto por mim já pensei até em apagar o Instagram por mim ninguém da cidade saberia agora deu pena esse da frente eu lembrei do guarda por outro lado, como eu comentei tem vez que ajuda você já chega filmando um canto, o cara já diz não, é YouTube lá na cancela o guarda olhou assim disse, passa tá aí galera, tudo retirado normal agora que tira um peso, viu parece um rocha o paralama dela o protetor de tampa é cromado, né no vídeo passado que eu fiz aí um vídeo de de diferença das três motos e a irmã dela saiu na outra pois é galera tá aí decidi se eu mesmo vou lavar ou se eu mando pro pit stop, né tem que lavar motor lavar interno a gente fica com aquela que lá é profissional melhor e tudo e é, né mas mas aqui a gente mesmo aquela o dono tá no dentro, né eu já boto a mangueira na força máxima já vejo todo o detalhe dentro eu já limpei né, vocês viram o vídeo limpei com pincel limpei tudo ó dentro tá show de bola aí no pit stop eu queria talvez eu consiga fazer isso passar um savãozinho aspirar não sei como é ou então um dia deixa sujar e um dia troca sei lá como é que vai ser isso aí tá muito suja eu acho que eu posso pegar uma bucha molhada aí deixa ou no sol ou aspiro, né não sei como é não a limpeza disso aí não mas eu acho que eu vou limpar o mesmo não vou gastar 50 reais não e como eu disse lavo na força máxima deito aqui no chão taca a mangueira lá em todo canto mas hoje não como eu não dormi e tem muito o que fazer né é isso aí galera próximo vídeo não vou filmar lavando não mas talvez um rolê e a gente a mulher gostou aqui algum tanto foi ela com certeza alguma coisa azul aí espero que tenha gostado do vídeo temos vídeo 11 horas 18 horas e 23 horas salve aí a todos os inscritos estamos com 2.918 inscritos eu lembro que eu tinha 60 e pouco a mulher dizia que era muito né aí deu 200 e pouco eu dizia que era pouco porque tem um vídeo aí com 80 mil views mas todo canal é assim 80% não é escrito aí ela dizia não 200 é muito demais aí deu 300 do 300 até os 800 eu não lembro não foi não sei se foi ligeiro ou se eu parei de olhar ou se eu parei de olhar né aí deu fé eu lembro 1.000, 1.100, 1.200 aí 2.000 né fizemos um vídeo aí foi um dia desse mesmo comemorativo aí já está com quase 3 quase 3.000 inscritos tá aí até a próxima pessoal valeu